Ligar de novo. É. Pera, a gente vai ligar de novo. Michael, e aí? Michael, e aí? Desculpa, desculpa. A Angela falou que tá tudo bem. Fala oi pro Michael aqui, ó. Não, não, não. Ele desligou. Que c****. Ah, eu tô tortinho por essa aqui, eu tô louco. Eu tô muito ferrado. Ah, você tá muito ferrado. Tá meio chato o Michael ter tanto medo da Angela. Mas ao mesmo tempo, mostra que ele tá amadurecendo. Então, em vez de a Angela matar o Michael, ela vai matar eu e o Jovi. Ele precisa de um pouco de atenção. Não, o Asuelo precisa de toda atenção. De onde você é? O senhor. Ah, eu te amo. Eu não tô vendo mais nada. Abre esses olhos. Olha isso, cara. Ele tá rindo. Ela não deixa você ver? Ele pode ver? Pera, 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 pera. Não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus, meus ombros. Ver o Eddie naquela situação foi muito engraçado. E ele não, não devia tocar, mas ele agarrou a bunda da Stripper antes disso. Você é demais, meu pai do céu. Como eu sou casado, eu conheço bem as regras, tá? Olhar sim, tocar não. Ed. O quê? Então, você cometeu um erro. O que eu fiz? Você disse que não ia tocar. Tocar o quê? Vocês dois tocaram. Eu não toquei. Eu pus as mãos pra trás. Eu não toquei nela. Ela deixou as minhas mãos tocarem nela. Eu não lembro. Era Liz que não ia tocar? Não. Eu falei isso pra ela? Eu acho que sim. Eu sei lá. Não seja um x-nome. Beleza, beleza, beleza. Eu não vou montar, não estenda. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece a Jasmine? Conheço. Eu fui pra Jamaica com ela há oito anos. Legal. Ela é legal, mas ela não tá aqui hoje. E quando ela volta? Não faço ideia. Tá. É. Ela disse que a amiga que foi comigo pra Jamaica não tá trabalhando mais. É frustrante porque eu queria que ela mostrasse como a gente pode curtir a noite por aqui. Mas, por outro lado, deve ser melhor pro meu casamento ela não ter aparecido. Porque eu não vou precisar mais me preocupar com isso depois, tá bom? Escuta, vamos pagar uma dança pra ele. É assim, ó. Como a gente faz isso? É. A gente pode... Uma dança? Ele pode ir pro palco? Ele senta na cadeira e a gente vai dançar no colo dele. Isso. Então chama ele. Açuelo. Fala. Açuelo, sobe ali. Eu não sei. Sobe, sobe. A gente pode... Quê? Pera aí. Vem, vai. Leva ele pro palco. Vem. Eu fiquei assustado porque, sabe, ninguém nunca dançou no meu colo e aí eu não sabia o que elas iam fazer. Eu só torci pra que fosse sexy. Pronto, meninas. É agora o racha. Ai, c******. Cara, eu só vou... Eu só vou fazer isso mesmo pela experiência. Você precisa disso. Eu quero experimentar. Ah, vamos lá. Vocês acham que isso é traição? Vocês acham que eu tô traindo? Não, não é traição. Não é traição. Meu pai do céu. Açuelo, com certeza, essa é a melhor dança que qualquer um já ganhou na vida. Vai, aproveita, Açuelo. O quê? Que isso? É a primeira vez dele, vai. Ficar naquela cadeira foi demais. Com aquelas meninas lindas em cima de mim, cara, eu me senti no paraíso. Mas eu não sou cristão, então eu devo estar no inferno. Isso. Eu não sabia que o inferno podia ser tão divertido. Me aproveita. Aí, Caí, sim. Isso. Olha só. A gente precisa ir embora. Ai, Açuelo. Como eu já fui a muitos clubes de strip, com certeza eu sei quando é hora de vazar. Tá, parou, 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 parou. Já chega, Açuelo. A gente tem que tirar você daqui. Vem, vem. Eu não quero que ele se ferre, meninas. Eu sinto muito. Açuelo, vem, vem. Precisamos tirar você daqui. Tá ficando cada vez mais doido. Vem, bora, bora. Foi muito louco. Bora vazar daqui. Bora, bora. Hora de levar o Açuelo de volta pro resort e evitar... Sabe como é? Que ele faça alguma coisa muito errada. Excelente. Lindas. Eu adorei o clube de strip. Queria poder levar isso pra Samoa. Cara, eu ia ficar milionário. Demais. Tchau. 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 Tchau.